olá pessoal caçadores do sul em ação outra vez e a gente está aqui no mas uma vilinha simpática o interior de barão olha aqui o trator misturado com os carros ônibus é tipo uma cidade e olha que a gente achou aqui ó a gente achou uma uma senhora bem simpática que é dona disso aqui ó junto com os irmãos dela e aqui funcionou uma cooperativa e ela morou por 42 anos e tinha um caso comercial aqui vamos começando a contar história vocês não imaginam você não tem idéia do que tem dentro na do que a gente achou aqui da do valor histórico né ó aqui a gente vai começar por aqui ó esse foi o que construiu josé edmundo klein foi esse o senhor que construiu essa casa aqui e aí a princípio era só uma casa tá em 1927 ele construiu essa casa olha ali em cima olha a janelinha só que a gente vai lá dar uma olhada mais de perto não precisamos nem perder muito tempo aqui fora que a gente tem muita coisa lá dentro e daí aqui funcionou uma cooperativa depois desse josé aí de mundo lá funcionou uma cooperativa aí a cooperativa fechou foi a falência princípio lá e aí essa senhora essa família da senhora pai e mãe dela foram no leilão e arrematar a casa então aqui é tipo um hall de entrada ó olha os olha os rodapé 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 também tem ó rodaforo ali ó por favor né rodapé lá em cima 4 4 e 30 de altura o pé direito e o rodaforo olha o detalhe olha como é bonito tirar a lâmpada senão ele não fica focado olha só agora focou bem que bonito tá e a gente vai dar uma olhada aqui dentro tem muita coisa bonita a janela chama atenção né eles estão fazendo as reformas para manter tá por exemplo essa porta aqui ela é mais nova ó é uma porta que foi feito nova é obedecendo a como era antiga né mesmo o mesmo desenho e mas foi feito nova mas as janelas são originais a maioria das portas são originais tem um quadro e um porta chaves é legal né aí agora vamos olhar as coisas olha isso aqui ó esse aqui é um cofre antigo com certeza tem mais de a prova de 100 anos a prova de fogo o gloos luz e o nome do cofre olha os detalhes e se eu tenho que pesquisar de que ano é o que não faço nem idéia se alguém se alguém tem algum inscrito nosso aí que gosta dessas coisas e sabe já pode ir clicando aí também já ajudando a gente ó olha os detalhes desse cofre a prova de fogo que era da antiga casa comercial e tá aqui dentro até hoje ainda aqui tem uma ferramentinha ó um martelo junto com tipo uma machadinha né agora olha aqui pessoal agora olha essa parte aqui ela não para de surpreender essa casa ó olha aqui tudo dentro ó todos os armários da casa comercial ó olha ali ó com os ferros a proteção para o vidro ó não olha isso aí não tem cupim tá estão muito bem conservados os armários ó também tudo com roda-foro o furinho por baixo o piso em cima porque tem aqui tem o segundo piso com os com os é uns quartos lá em cima tá vazio tá a maioria vai gostar de que fosse ver as gavetas né mas tá vazio tá ó aqui não tem nada só tá bem conservado olha 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 os detalhes também ó as fechaduras ó e funciona ó e funciona ó aí ó funciona altura deve ter uns se tem quatro e trinta então tem quatro metros de altura ó e olha aquele do canto lá aquele do canto eu não sei se não é mais antigo ainda porque ele é diferente né eu não sei se não é mais antigo ainda os balcões isso aqui é tipo uma escrivaninha ó essa tem cupim provavelmente é uma madeira diferente daí quando muda a madeira às vezes o cupim gosta mais do que outros mas eles estão botando veneno aqui pra por causa de cupim né e olha aqui olha o puxador desse aqui ó ele é bem diferente de novo então por isso que eu acho que ele é mais antigo aqui tem uma mesinha antiga também isso aqui no chão ó essa madeira no chão e aqui tem uma outra madeira ó deixa eu até mostrar ligeirinho é da casa comercial que era na casa porque os pais dessa senhora que a dona hoje eles tinham uma outra casa comercial ó então essa madeira era de balcão ó aqui a madeira parada ó uma madeira para fazer um para fazer hoje ainda fazer um uma mesa alguma coisa assim ia ser show de boa aqui ó ó ó mais um balcão vou mostrar esse aqui é o para o cortador de papel olha só esse aqui é interessante esse eu tenho igual tá e eu rolo de papel dentro para cortar papel papel de presente até na época era mais papel de embrulho mesmo né olha aqui o que que tem aqui ó os moradores olha pessoal eu sei que vocês vão adorar vai ter comentário aberto aí hein olha aqui de 40 50 60 até mais anos atrás isso aqui tudo deve ter em torno de 60 de 50 e poucos anos com certeza 50 anos em torno disso aí 50 anos 42 anos ela morou aqui dentro então 47 anos há 47 anos ela falou quando eles moraram aqui ela tinha 15 anos eles reformaram todos os armários fizeram uma reforma nesses armários aqui da casa então pra te ter uma ideia né aí foi feito reforma não feito eles né foram feitas reformas vamos abrir umas gavetas só para não tem nada dentro tudo vazio olha aqui que tem no chão aqui ó um alçapão vamos abrir ele aqui vai para o porão só aqui aqui eu acho que não dá para saliscar e descer ó que o degrau está feio ó mas eu vou me ajoelhar aqui vou botar para filmar dentro vamos ver se dá para ver alguma coisa não sei se dá para ver alguma coisa que não dá para entrar agora a gente vai dar uma olhada nos quartos e no sótão ainda aqui a porta da frente a porta principal da época né essa porta lateral essa não foi reformada ainda a porta da frente também foi reformada olha os detalhes olha a cortina ela deve ser antiga ainda olha que ela está aqui então tinha quarto da mãe dela os fios ó tudo antigo ainda olha o o solcate ele vai lá para dentro ó ele é bem antigo olha muitas árvores frutíferas ó tem um pomaro bem bonito aí no fundo olha aqui para meudrar a roupa olha olha aqui para meudrar a roupa eu nunca tinha visto desse jeito ó é tudo enrolado com arame Aí aqui tinha acesso De um quarto para o outro Aqui era o quarto dela Seria a filha na época No caso O quarto dos pais lá O quarto da filha aqui E aqui tem A porta para sair também Que está atrás da cortina Olha se está aberta Ficava atrás da cortina também Ia passar na comercial Ou tinha acesso Para o quarto da mãe Deixa fechado Daí aqui Tinha acesso para outro quarto Aqui provavelmente dos irmãos Que ela tem irmãos também Não sei se moraram aqui Nem pedir Porque eu acho que os irmãos São mais velhos E aqui está uma cozinha Aqui foi feito Isso aqui foi feito mais recentemente Foi trocado o piso Tinha pia Então o aéreo está ali ainda Também é antigo De madeira Também não tem nada dentro O pessoal gosta de ver Às vezes tem coisa dentro Mas aqueles armários Da casa comercial Já valeram muito a pena E agora A gente vai dar uma olhada Num soco Aqui também é muito bonito Aí está o cofre A gente deu a volta Por trás aqui E aqui tem a subida Da escada E tem luz aqui A casa tem luz ainda Ela mora do lado Então a casa tem luz Subindo o sol Aqui em cima é quente Por causa do sol Batendo no telhado de zinco Tá ruim de enxergar Vamos ver se tem Aqui é só o O sótão E aqui então Os quartos Tem mais quartos Dá pra morar aqui em cima E dá pra morar embaixo Então aqui São quatro quartos Com a janelinha Do telhado pra fora Olha aqui Na rua Tem um colégio na frente O telhado Essa parte é onde Desce o telhado E aqui é o quarto Aqui também tem umas peças Antigas que eu nem sei O que que é afinal Mas Aqui parece ser um Pra água Parece ser um sistema Ante Por causa de incêndio Ou coisa assim Sei lá Também Não sei se eu não tô falando Bobagem Ou o que que é isso ali Um coador de leite Antigo Aqui continua Essa parte De 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 ferro Vou perguntar depois Olha aqui É Eu acho que era um sistema Alguma coisa assim Aqui tem uma panela antiga Aqui é o outro quarto Só tem que cuidar Porque aqui tem lugar Que tá meio Meio ruim o chão Então vamos dar uma olhada No palmar lá fora Show de bola Cuidar com as aranhas Mais um quarto Olha aqui Uma corda antiga De couro Provavelmente Com certeza De couro Outro quarto Pra pendurar a roupa Aqui tem um Que cedeu um pouquinho Nem vou caminhar muito Por aqui Aqui parece que fica uma coruja Alguma coisa assim Tem Cocô Ah e aqui eu acho que tá aberto Não Não é tudo vidro Tô pedindo também né Caminhando em cima Aqui E aqui tem mais uma porta Pro outro lado Do sota Aqui a gente vai dar uma olhadinha Tem um moedor de carne Aqui tem um caderno antigo De anotações Aqui tem um pedal de uma máquina Uma elding Um pedacinho de um triciclo Tem um peso Tá pra lança Então tá aqui em cima Então tá aqui em cima a gente tá pronto Vou fechar Vou fechar Vou fechar o sótão também Vou descer Vou desligar a luz aqui Desligou a luz E aqui o sótão Ele fecha também Vou fechar pra vocês dar uma olhada Agora eu fechei É tipo um alçapão também Tá pessoal Aqui era isso Eu sei que Podia ficar filmando mais um dia inteiro Que Ia ter coisa pra Detalhes pra ver ainda Ó pra pendurar as cortinas Ferro pra pendurar as cortinas A instalação elétrica antiga A todo lugar ainda O cofre Dá uma olhadinha de novo E vamos inserar aqui ó A gente vai filmar uma casa antiga Que tem do lado aqui também Tá Que tem muita antiguidade dentro Então pessoal Que não viu ainda Se o vídeo estiver no ar lá Vai ter uma casa antiga Do lado desse casarão aqui Nessa casa comercial Também com muita antiguidade dentro Lembrando sempre Ajude Dá uma mãozinha pra gente Se inscreva no canal Tá Pessoal do Face aí Que acompanha A gente Tem muito pessoal que acompanha Então se inscreve no canal Dá uma mãozinha pra gente Né E pra gente continuar fazendo Trazendo essas gravações aí Trazendo essas gravações aí Trazendo essas coisas pra vocês Então se inscreva no canal Então se inscreva no canal Curtam os outros vídeos Dê o like Não esquece do likezinho Ou deslike Se não gostou Também não faz mal Faz parte Dá um likezinho ali E até o próximo vídeo pessoal Tchau Tchau Tchau